Mas eu vivo que eu vivo no tempo triplo, presente, passado e futuro. Eu vivo no passado porque eu tenho referências culturais muito fortes. Vivo no presente, no aqui e agora, projetando alguma coisa no futuro. Você faz uma música, está projetando alguma coisa. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Mário Sartorello e esse é o podcast da Rádio Nacional. Eu te convido a ouvir agora um bate-papo que eu tive com Alceu Valença sobre os seus últimos lançamentos musicais. Só boas novidades. Vamos lá? Querido Alceu Valença, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Pô, rapaz, que prazer. Muito obrigado. Eu sei que a Rádio Nacional toca essas músicas, as minhas músicas e música brasileira. E que tem uma excelente programação. Muito obrigado. E é sempre um prazer tocar o seu Valença. E você, Alceu, que desde quando começou a sua carreira, sempre nos surpreende com boas novidades musicais. E agora não é diferente, né? Em pleno 2021, a gente passando aí esses momentos tão atípicos, você traz pra gente uma trilogia, né? De discos, sendo o Senhora Estrada que você lançou há pouco tempo, mas já tinha lançado o Sem Pensar na Manhã e Saudade. Alceu, como é que é? O que te motivou a essa produção toda? Você em casa com o seu violão? Foi isso? Você foi criando? As canções foram chegando pra você? Conta pros nossos ouvintes como é que foi o seu processo de criação durante a pandemia. É o seguinte, compadre. Eu não costumava, eu não costumo muito tocar violão dentro de casa, sabe? Nada. Aí eu tive, numa época, em 1979, fui morar em Paris, eu tava fazendo um show lá no teatro de campanha-première, lá em Paris, e aí, como era uma temporada, e eu ficava, era de noite, ficava em casa tocando violão, tocando violão. Então lá eu passei o ano quase todo tocando violão, coisa que eu não fazia. E não tinha banda lá em Paris, era um show que eu fazia, eu e Paulo Lapael. Certo. Nós dois. Ou seja, às vezes, algumas músicas com ele, e outras só. Daí em diante veio um disco chamado Saudade de Pernambuco, que eu gravei lá em Paris, cujo principal instrumento é o violão. Tem uma percussão, mas é o violão que tá proeminente. Certo. Então, aí, dessa vez agora, assim, aí, quando eu começo a fazer show, quando eu vou show com banda, as pessoas levam o meu violão, levam o meu violão, tá entendendo? Sim. Pra poder fazer na passagem de som, eles plugarem violão, etc, etc, nada, tudo isso. Então, antes de falar, eu só faço tocar. Por quê? Os deslocamentos são tão grandes, são tão rápidos, que não dá pra eu levar um violão para o hotel pra ficar tocando de madrugada. Entendi. Aí, tendo que viajar no outro dia de manhã. Foi bem. Agora, quando veio esta pandemia, eu, confinado em casa, tá entendendo? Fiquei tocando violão. Era de dia, de noite, sobretudo, né? Até, é porque teve aqui, rapaz, no vizinho, passou um ano e meio de porrada numa obra aqui, né? Ah, ninguém merece. É, ninguém merece. Mas aí, eu ficava, de dia eu não podia tocar por causa da britadeira, e aí, de noite, eu acabava de jantar, e aí eu comecei a tocar violão, e até meia-noite tocando. Que maravilha. Aí, eu comecei a fazer um roteiro, esse, sem querer, sabe? Uma música, de todos os discos, aí ele vai puxando a outra. Com uma lógica cinematográfica, vamos dizer assim, de uma edição cinematográfica. Uma música puxava a outra, como se fosse uma imagem que estava ligada a outra, no cinema. E aí, eu fui fazendo isso, de uma maneira natural, eu não estava nem pensando, é porque eu pensava numa música, e aí, terminava de tocar, e ela vinha a outra. E aí, ela tinha uma relação, uma coisa com a outra. Ao chegar, aqui no quarto, minha mulher estava aqui, aí, eu falei, aí, eu falei, porra, tá lindo o que você está fazendo. Eu não sabia que eu estava fazendo nada, né? Aham. O quê? Ela estava tocando violão e fazendo essas coisas. Pô, tá lindo demais. Bora gravar um disco. Eu digo, quando? Como? Pode? Aí, ela liga Tadek, e aí, fala com o diretor artista de lá, né? Rafael Ramos. E aí, a Tadek estava fechada, por causa da pandemia. As pessoas estavam trabalhando, na mão, no home office, né? E aí, ele abre um estúdio pra mim, me dá a minha exposição, pra eu ir lá. E, evidentemente, eu, neurótico, graças a Deus, eu ia para o estúdio, fiz o primeiro disco. Depois de 15 dias, eu já estava com um segundo pra poder fazer. Depois de mais 15 dias, eu já estava com um terceiro. Que beleza. Que produção maravilhosa essa, hein, Alceu? E olha, a gente ouvindo os discos, a qualidade da gravação, do seu violão, da sua voz, estão fantásticas, tá? dá prazer de ouvir, assim, sabe? A captação tá muito boa, sem contar, é claro, das suas gravações e regravações também, né? Que você, nesse último disco, você traz também aí o nosso querido Mestre Lua, né? O Luiz Gonzaga. Você regravou alguns sucessos seus com Coração Bobo, Pelas Ruas que Andei, Cabelo no Pente, que é uma música que a gente toca muito aqui. Como é que foi a escolha desse repertório, desse último disco, Senhora Estrada? Porque, eu estava vendo o seu documentário, Na Embolada do Tempo, você sempre teve essa coisa de ir pra estrada, né? De caminhar, levar sua música pelo país, né? Senhora Estrada é um pouco isso, então, né, Osel? Exatamente. Senhora Estrada não serve pelo país, não, olha. Em 2019, nós fomos para, fizemos uma turnê imensa dos Estados Unidos, né? Eu fiz essa turnê nos Estados Unidos, de Canadá, agora mesmo, eu estou indo pra Portugal, onde vou fazer concertos que gostaram tanto, as pessoas que eu viram lá, que me mandaram nos convidar pra poder fazer uma turnê em Portugal, com o repertório desses três, que eles ouviram, onde a internet é uma coisa que atinge o tempo todo. Ah, legal. Em julho, eu tenho uma turnê com a banda, que era a turnê que eu ia fazer em 2020, e agora está sendo transferido para o próximo ano, em julho do próximo ano, tá? Vamos lá. Aí, eu viajo o tempo todo, viajo pelo mundo, e viajo por um país que é muito grande, que é o tal do Brasil. Pois é. O Brasil não é brincadeira. Não é, não. Eu vou do Amazonas ao Rio Grande do Sul, eu vou para Brasília, eu vou para Goiás, quando eu vou para ir adentro, alguma coisa, ando pelo litoral, por Santa Catarina, tudo que é canto. São vários países, né? São várias Europas, né? Que você circula dentro do Brasil, né, Alceu? Exatamente. O tempo todo, eu estou com o pé na estrada. Agora, cada disco desse, ele tem uma característica. Então, você vai encontrar o Senhor Estrada, é um disco aonde eu coloco muito a minha relação com a cultura do Nordeste Profundo, tá? Morei em São Betu, na minha terra, entre o Agreste e o Sessão de Canambuco. Então, toda a minha influência que veio daí, essa influência que veio, tem várias influências porque aí foi uma coisa que me pegou quando eu era criança. Então, era a voz de Luiz, era o Baião, era o Chote, era o Chachado, entendeu? Que privilégio, né? É, maravilha. E aí, nesse aí, eu me lembro das músicas do meu avô cantando também, meu avô, o avô Orestre, né? Ele tocava violão, fazia versos de improviso, fazia cordéis. Agora, Senhor Estrada, aí você tem o disco da saudade. O disco da saudade, eu estou me referindo à saudade da estrada, à saudade da rua, à saudade do sol, à saudade da lua, à saudade de amigos como eu, confinados, né? Que mesmo distante, se encontram ao meu lado, através do meu sentimento, da minha alma, mas também através da internet também, né? É verdade. Falando com os amigos, via WhatsApp, tá? E aí, também, vendo o problema do nosso planeta e eu projetando um planeta mais civilizado, saúde, empatia, sem pobres, coitados, mendigo de rua e desabrigados. Eu acho que é necessário ao planeta todo começar a pensar dessa coisa de que tudo é passageiro, o mundo é passageiro, né? Para resolver o mundo, precisa resolver esse tipo de problema do ser humano também, tá entendendo, né? Claro, claro. Quer dizer, a sociedade, o planeta é mais civilizado, o outro, sem pensar no amanhã, sem pensar no amanhã, em cima de uma letra, né, também, de uma música, do carnaval, me lembro dela, Rosana, aí, nesse aí, eu me lembrava dos carnavais, me lembrava da cidade quando eu passei, etc e tal, o TPP, tá? Cada um tem um roteiro e esses roteiros são cinematográficos, é como uma cena que tem relação com a outra. Você compôs um cinema auditivo, né? É. Paisagens sonoras, né? Isso, a sua música traz sempre muito isso para a gente, que ouve, a gente vê você cantando pelas ruas Canday, por exemplo, né? É isso mesmo, a gente vê você andando por aí, levando a sua música, enfim, muito legal ao seu, que presente para a gente, então, essa sua trilogia, você trazer esse seu trabalho, que não deixa de ser um trabalho de pesquisa da sua própria vivência para a gente, né? muito legal isso. Muito bem, muito bacana. A gente toca uma música aqui que a gente adora, que é Plano Piloto, além do Te Amo Brasília, que é clássico aqui, a gente toca, todo mundo pede muito, nossos ouvintes pedem, Te Amo Brasília, mas Plano Piloto também, que música bacana essa, viu? É, essa música, ela é em parceria com um grande amigo meu, que era o autor do Banho de Cheiros, lá de Caruaru, e nós compusemos juntos também. E quando eu passo, eu me refiro a... é, 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 muito bacana, entendeu? E aí me vinha, de Brasília, minhas lembranças de quando eu era garoto era dos meus tios que foram morar aí, e o Rinaldo morou aí. Olha que legal. E o, é, e o Lucilo, e a família morar aí. Então, a Brasília mascava muito por causa disso também, né? E, 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 e vendo você cantar junto com, com, com Luiz Gonzaga essa música, então, é, é, ficou muito bacana, cheio de, cheio de groove, né? Cheio de balanço. É, e ele, na hora, porque ele, eu puxei, isso, né, cantando aqui, mais rapidinho, é, quando ele entra, ele entra mais devagarzinho, naquele jeito dele, né? Na nave 3 de mim, lembrei de seu, na nave 3 de mim, lembrei que o meu P.K. foi maquinista, e quando nós fomos vagão, e fomos lenha, fomos forro e cornalha, é, 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 Apareceu, tava aparecendo o Luiz Gonzaga cantando aqui agora pra gente, viu? Então tá, eu tô adorando, vendo essas incríveis de Alceu Valença, aí na Rádio Nacional. Mas, Alceu, e essa coisa de La Belle Dejou, alcançar 194 milhões de audições no YouTube, como é que você vê isso, Alceu, você vê sua música aí de repente, pelas ondas da internet, ganhando o mundo? É, eu fiquei, assim, muito, sem entender nada, porque eu tava com o Júlio, o Júlio, assessor de imprensa, e com o Arthur, e aí que vinha de um, de um show que eu tinha realizado, aqui no interior, do Rio de Janeiro. E aí, no meio do caminho, era de madrugada, e aí resolveu voltar de carro, né, em vez de dormir lá, aí viemos de carro, tal, aí no meio, Arthur, da viagem, aí ele mostrou, ah, você vê que negócio aqui, olha o número, 49 mil, olha assim, não é milhões. Milhões. Aí subiu demais, até que uma pessoa, mandou pra mim, uma coisa, que ele tinha observado, né, fazendo uma pesquisa, e colocando, grandes artistas do mundo, vê, dentro do YouTube, o que tem mais, aí, Steven Vai, ele putou, 140 milhões, aí depois vem, vem Bob Dira, 68 bilhões, Ringuistar, 7 milhões só, olha só, Paul McCartney, 75, Steven Vai, 38 milhões, isso no YouTube, e Iron Maiden, que é 78 milhões, pronto, e aí, é uma coisa que, não dá pra entender, Aí, o seu Valença, 180 milhões. É, agora tá mais. 194, agora. Muito bacana isso, né, a gente poder trazer a tecnologia, a nosso favor, né, o seu, e pra arte, pra cultura, isso é maravilhoso, né, porque você consegue, tá em todo, em todos os, literalmente, em todos os cantos do mundo, né. Que legal, isso aí, eu queria trazer essas informações, pros nossos ouvintes, porque, é legal a gente saber, que é o seu Valença, que você, o seu, foi um artista, que desde quando começou, já apontava, o papagaio do futuro, né? É, E agora, você continua aí, sempre apontando pro futuro, isso é muito legal, acho que isso, que te faz esse artista, tão moderno, tão contemporâneo, sempre contemporâneo do seu tempo, isso é, isso é maravilhoso, isso é. Eu acho que, é, é contemporâneo, mas eu digo, que eu vivo no tempo triplo, presente, com a de arte, presente, passado e futuro, eu vivo, no passado, porque eu tenho referências culturais, muito fortes, né, e brasileiras, vivo no presente, do aqui e agora, e sempre projetando alguma coisa no futuro, você faz uma música, está projetando alguma coisa. Muito obrigado ao seu Valença, pela ser esse papo que você teve aqui com a gente, com a Rádio Nacional, e estamos sempre aqui, quando estiver em Brasília, puder vir, vamos bater um papo ao vivo aqui com os nossos ouvintes, está combinado, combinado, e parabéns pela sua trilogia, e Senhora na Estrada, a gente vai ouvir agora essa música, na sequência dessa nossa entrevista, tá bom? Está legal, um abraço bem grande para você, tudo de bom, e quando estiver por aí, vamos ver, tá? Obrigado ao seu Valença, um grande abraço, salve, salve, até a próxima. Tchau, uma próxima. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal, e compartilhe. Tchau.